Música Passa o pé na bola, abre o jogo pela ala direita Grande fita, olha o Bob, o chute em cima da marcação, voltou! GOOOOOOOL! Do São José! Bob, honra a camisa número 5! Lá vem a equipe do Cascavel pela ala esquerda, olha o chute, a bola voltou! Não acredito no gol que perdeu o Mikuí! Vai pra bola o Carlão, Leandro também bateu, Leandro voltou seu back! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Essas trocas de quarteto aí do Lucas Chiora, olha eu posso estar muito enganado, mas... Olha o toque! GOOOOOOOL! Do São José! Vandinho, honra a camisa número 13! Olha o chute! A bola vai e o gol do Mikuí! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Bola aqui pela ala direita, pro Claudinho, olha o toque por dentro, o Mikuí na trave! Olha o toque pro Felipe, defendeu o Mateus! Sensacional a defesa do Mateus agora! Domino 27, pro Zequinha, manda a bola pela ala direita, olha o contra-ataque do Cascavel, bola lançado, chute! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Cascavel! Felipe, já roubou essa bola, olha o contra-ataque do Cascavel, chute! GOOOOOOOL Do Cascavel Zequinha